Vem comigo, vamos aos pés da cruz Vem Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, olhe pra cruz, olhe pra cruz Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho anado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu sei bem o que tens sofrido, olhe pra cruz, olhe pra cruz, olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Eu queria pedir, se fosse possível Que iluminasse a cruz Que iluminasse a cruz Jesus Eu cheguei lá bem perto E olhava pra face de Jesus E ele olhou pra mim Isso já é tudo Isso já basta Mesmo que você não olhe pra cruz Ele da cruz Olha pra você Mesmo que você Não consiga responder Ao seu olhar Ele estará olhando Eu toquei nas chagas do joelho E parece que são de verdade Toquei com medo De fazer doer Ainda mais Mas aí ele me disse ao coração São mais do que chagas e o gênio São portas Por onde vocês podem entrar E chegar ao meu coração As portas estão abertas Entre As portas estão abertas Entre Entre E deixa o amor Te amar Deixe O amor Te amar O resto O resto O resto O resto só é um detalhe Quando nos sentirmos Verdadeiramente Verdadeiramente Amados por Jesus O resto O resto só será um detalhe O que importa Agora É que ele está dizendo Pra você Eu não fui crucificado Por sua culpa Eu me deixei crucificar Porque te amo Eu não fui crucificado Por sua culpa Jovem Eu me deixei crucificar Diz ele Porque te amo Não me decepcione Eu te amo Diz o senhor E o que você responde Pra ele Eu não ouvi nada Eu te amo Eu te amo Jesus Mais forte Amém Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama 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 Ninguém te ama